Todo o seu voltou na companhia dessa bonitinha que eu amo, adoro ela, tem uma voz inconfundível. E eu vou dizer, Aninha, eu me orgulho muito porque você me deu a honra da sua estreia no Todo o Seu, há um tempão atrás, meu Deus do céu. Hoje ela volta repaginada, eclética, eu diria novidadeira, enfim, e claro, melhor do que nunca. Essa é uma verdadeira mulher galáxica. Vou explicar por que é mulher galáxica. Ela está em todas, ela consegue universalizar o trabalho dela. Que talento, que beleza, que coisa mais linda. Ela é Ana Canhas. Já conheço os passos. Desce estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar Tanto pior Tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto Tanto deste amor Tanto deste amor que eu nego Tanto evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitição Com seus mesmos Com seus mesmos Tristes Velhos fatos Que no álbum De retratos Eu teimo Em colecionais Lá vou eu de novo Porto Procurar Procurar O desconsolo Que pensei De conhecer Novos dias Novos dias Tristes Noites Claras Versos Cartas Minha cara Ainda Ainda Volto A Escrever Pra Lhe dizer Que isto é Pecado E eu trago o peito Tão marcado De lembranças De lembranças Do passado E você Sábia É razão Ou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar meu coração A maltratar meu coração Aninha você é insuportável Como eu gosto de você Meu amor Tudo bem Fábio Você também é insuportável Eu vou dizer Olha esse jazz bass E só você Talvez Tenha sido A mais impecável Performance De retrato em branco e preto Que eu vi na minha vida Muito obrigada Não tem que agradecer Pelo contrário Porque sempre agradeço a você Olha você vive dizendo Que eu Ah mas os Os anos Não passam Pra você não sei o que Eu quero te convidar a ver uma coisa Ah meu Deus De dez anos atrás Ah não Você tá convidada a ver comigo Você é minha amada Roda Ela é linda Ela é charmosa E um dia Ela resolveu Soltar a voz e cantar Aí sorte nossa Que nós ganhamos Um grande presente Ah Mais uma vez Olha na primeira fila Na primeira fila Dois amigos Gustavo Rosa e eu Eu acho que são Os maiores fãs que você tem Pode ter certeza Adoro você bonitinha Ana Cânias Obrigada Tchau 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 Seguramente, seguramente. E eu também acho que eu não comprei a viagem de ficar presa numa caixa ou de me tornar um clichê ou um personagem de mim mesmo. Eu acho que vou experimentando, eu vou fazendo, eu vou achando as minhas vozes dentro da minha... da alma da gente, né? Teu novo show e teus planos para 2017? Então, Mulher Galáxia, que a gente está em cartaz, que é um show que eu estrei há 15 dias e estou super contente porque é um show minimalista. Somos apenas eu e Fabinho. Fabinho, eu sou um pouco. Insuportável. Um talento e uma pessoa maravilhosa e insuportável. Eu adoro esse instrumento. E o que mais? Então, e aí vou gravar um disco novo também. E aí esse show está servindo de base para a gente testar um pouco o repertório talvez que eu venha a gravar. Então tem coisas muito especiais, tem Jardis Macalé, tem Tom Jobim, né? E Chico Buarque, o Retrato em Branco e Preço, tem Tim Maia, Caetano Veloso e tem minhas canções conhecidas, mais conhecidas, né? É um show que tem a direção do Marcos Preto, que é um querido, um amigo meu que dirigiu esse show. E a ideia é que o público cante junto, tem Roberto Carlos no show, na abertura e no final. Então, é um show para as pessoas curtirem, cantarem junto, né? Tem canções que todo mundo gosta, assim. Mais eclética é impossível, mais galáctica é impossível. É no Teatro Vira da Lata? É, Teatro Vira da Lata, conhece esse teatro já, muito legal. Olha, dia 2, quinta-feira agora. Isso. E dia 9, que é outra quinta-feira. Você é cruel comigo, porque eu estou quinta-feira e estou aqui. Então, no Teatro Vira da Lata, na sala Cabaré, rua Apinagés 1387 no Chumaré. Certo? É perdiz ali, é pertinho. É bem localizado o teatro, fácil de chegar. Apinagés é uma rua bastante conhecida. Fácil de estacionar, já estamos no terceiro show da temporada, está sendo uma delícia. Toda semana a gente está fazendo, toda quinta-feira. Tem sido sempre lotado, porque é uma sala pequena, então show intimista. Às 9 horas da noite. É, às 9 horas da noite e tem uma luz maravilhosa da Miló Martins. Enfim, é um projeto muito especial, um show gostoso, sem rock'n'roll pesado, sem bateria. Que é esse meu lado mais, enfim, intimista mesmo. Da voz, de privilegiar a voz talvez, né? Para o público. Mereço ouvir sua voz mais um pouco? Ah, você merece tudo. Vai, quase tudo, a louca. Ana Cânia, imagina, meu amor. Deixa eu te ajudar. Ah, obrigada. Foi. Um dia ainda quero cantar com você aqui, sabia? A gente podia armar uma dessa, né? Quem sabe um dia. Deixa eu prender para você aqui. Vou fazer um... É, aqui ficou... Pronto, foi. Tá aqui. Vou fazer uma música que tá no show também, que eu fiz com o Arnaldo Antunes. Eu fiz besteira. Não tem desculpa. Vai ser pior se eu explicar. Ah, fiz tudo errado com você. Não tem desculpa. Sinto muito, meu bem. Mas eu vou consertar. Olha, meu amor. Já quebrei promessa, mas não era como essa. Já quebrei os copos e também os pratos. Colei os cacos, um curu, toda a vida, toda a vida, toda a vida, eu quis alguém como você. Tô na vida, eu tô na vida, eu tô na vida, lutando pra não te perder. Eu fiz besteira, não tem desculpa. Vai ser pior se eu explicar. Fiz tudo errado com você. Sinto muito, meu bem. Mas eu vou consertar. Olha, meu amor. Já quebrei promessa, mas não era como essa. Já quebrei os copos e também os pratos. Colei os copos, colei os copos, um curu, toda a vida, toda a vida, eu quis alguém como você. Tô na vida, eu tô na vida, lutando pra não te perder. E aí, 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 e aí que amanhã vai ter mais, a partir das dez e meia da noite, vou esperar você, obrigado pelo carinho, e Aninha ela vai encerrar o programa pra mim olha, eu falei que amo Aninha mas eu também amo você, sem ciúme viu? ó, eu amo você, pode ter certeza, e amo você também, agora você canta o que? eu canto Tim Maia eu amo você obrigado amor, até amanhã toda vez que eu olho toda vez que eu chamo toda vez que eu penso em lidar o meu amor até amanhã Obrigado.